Opaçando pela raiva Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Opaçando pela prova do mundo Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Opaçando pela prova do mundo Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Opaçando pela prova do mundo Maravilha, Maravilha, Maravilha 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 Maravilha